Olá, olá com vocês, mais uma vez, aqui Comicas Clubs Hoje nós vamos tonar um carro, que é um carro novo, recém colocado no jogo Que é o primeiro carro potente, com quatro portas Sem mais delongas, vamos tonar Como vocês podem ver, eu já di uma semi-tunada, só não coloquei a cor Creo, ele ainda Então, blindagem, 100%, reio 100%, para-choque dianteiro, slip esportivo, pintado Para-choque traseiro, nenhum Motor, nível 4, escapamento, blindado e cromado, lateral Aqui, aham, capô do carro, saliente, entradas simples Beleza, buzina, original, padrão Luzes, originais, kit nenhum, leitura nenhum, lados Cor, crio, comando Estampa Estampa fora da lei Essa é a cor, né Prevenção de perdas, eu tenho Placa, placa personalizada Amarela, amarela, preto, malandro Spoiler, Aeroforge, Drift Turismo Trite Coro baixo Suspensão de corrida Transmissão Transmissão Potente Turbo Instalado Rodas É... Tipo de roda Pneutone Cromado Flarestar Janelas É... Eu coloco a segunda opção, que eu fumei claro Beleza, trocado Agora vamos para a cor De comando Cor primária Cor de comando Deu de seco E... Cor secundária Clássico Tuxico �impto In Cap Clássico Car Cor primária um Letra Agora Não Branco de água, branco de gelo, creme, creme, não é, branco de gelo, emblema de comando, Branco de gelo, graças. E assim ficou nosso carro, até a próxima, valeu!